E eu estou aqui com mais uma pessoa que vai contar de uma novidade, que hoje a gente pode dizer assim, mais oficialmente vai começar. Sabe quem está aqui comigo? É o meu querido confrade, amigo, missionário redentorista, Padre Reinaldo Benjamin. É isso mesmo. Bom dia, Padre Reinaldo. Tudo bem, meu querido? Bom dia, irmão. Bom dia a todos que nos acompanham no programa. Começou bem, né? Estamos bem, né, Padre? Estamos bem aí. Que alegria estar aqui pela primeira vez. Um programa que está começando e já nos convidar para participar e falar de um outro programa que vai começar hoje à tarde na TV Aparecida, não é? É isso mesmo que eu chamei você. Porque hoje, na verdade, por que eu até disse oficialmente, né, Padre? Na semana passada nós tivemos a grande romaria dos homens do terço. Mais de 80 mil homens do terço. Foi quando começamos esse programa também. E tivemos o terço de Aparecida. A partir de então, todo sábado agora, nós teremos o terço de Aparecida dentro da nossa Hora Mariana da Consagração. E hoje, ele terá essa menção, essa prece especial pelas vocações. E eu queria que você fizesse o convite e contasse que é o trabalho que você está desempenhando agora na província, né, da animação vocacional. Justamente. E o irmão Joaquim e eu, nós estamos trabalhando agora no Secretariado Vocacional Redentorista. Ele funciona aqui em Aparecida e nós acolhemos jovens de todo o Brasil que desejam se tornar missionários redentoristas conosco. E depois a gente envia esses jovens para fazer o seu acompanhamento vocacional em qualquer direção do Brasil que esse jovem é de origem, né? Então, você jovem que está aqui no santuário no dia de hoje, você que nos acompanha de casa, quer ser um missionário redentorista como nós, né? Como o irmão Alain, como eu, o Padre Reinaldo, pode se inscrever conosco também. Mandaram um e-mail lá, portaladoze.com, barra vocacional. Você pode se inscrever e lá nós estamos para acolher e indicar para você onde é o redentorista mais próximo para você fazer um acompanhamento. Se você for aqui do estado de São Paulo, do sul de Minas, né? Eu terei a alegria de acompanhá-lo e a gente fazer um bom discernimento vocacional. E não é vocação masculina só não, viu irmão? Vocação feminina também. Muitas mulheres entram em contato conosco pelo portaladoze e depois a gente encaminha para as congregações religiosas femininas que tem aqui em Aparecida e região ou de acordo com aquilo que a pessoa deseja. Está jovem, né? O Padre Reinaldo, que legal. Gente, o Padre Reinaldo é um jovem missionário redentorista como vocês estão vendo. Eu tive o prazer de estar na profissão religiosa perpétua dele, na ordenação. Ele é de bom repouso, Minas Gerais. Um abraço para a sua família que está nos acompanhando, para aquele povo bom de lá também. E olha só, foi prefeito de igreja aqui no santuário, diretor do seminário e agora com o irmão Joaquim que está nesse trabalho bonito. Então, Padre Reinaldo, Nossa Senhora te proteja muito como um filho devoto querido que você é e reforçamos o convite. Hoje, duas da tarde, você não pode perder, não. O Terço Especial de Aparecida e assim será todos os sábados, cada sábado, vocacional com os homens do Terço, com as mulheres do Terço e assim por diante. Padre Reinaldo, que prazer ter você aqui, viu? O prazer é meu, foi uma alegria participar e lembrando, né, hoje teremos a participação no Terço dos Seminaristas, aqui do Seminário Santo Afonso. São 14 jovens que estão discernindo a sua vocação, então você é convidado a participar, a acompanhar, a rezar conosco. Quem sabe Deus também te chama e toca o seu coração, coloca lá, planta a sementinha da vocação missionária também. Assim seja, e tem vaga a nossa congregação, né? Tem, pode vir que cabe muita gente. Obrigado, seu missionário redentorista. Obrigado, Padre Reinaldo. Então, duas da tarde, logo mais na sua TV Aparecida, ao vivo, direto aqui do Santuário Nacional, Terço de Aparecida, hoje vocacional.